E aí pessoal, estou aqui no centro de Capucuí, na fonte de Itajú, um local pouco conhecido pelos moradores e pelos visitantes também. E agora eu vou botar o drone lá dentro e vou mostrar tudo isso pra vocês. Vem comigo! E aí pessoal, estou aqui na fonte de Itajú, totalmente reformada agora em 2018 pelo antigo prefeito. A fonte andou um tempo abandonada, estava muito feia, a casinha com a porta quebrada, estava tudo destruído. Era possível você olhar aí dentro o que tinha, entendeu? A fonte, então estava muito feio mesmo. Então, essa fonte é uma fonte indígena, ela tem muitos anos na cidade e foi oficializada em 1847, meados do século XX, pelo imperador Dom Pedro II, quando ele visitou Cabo Frio, mandou construir essa casinha de pedra com azulejos portugueses, embolsada com óleo de baleia. A fonte jorra água limpa e essa água era fornecida para toda a cidade. Ela mandava a água para cima do Morro da Guia e do Morro da Guia distribuía para toda Cabo Frio. E na época, o brasão da coroa já na parede, mandou botar o brasão para marcar com azulejos portugueses. Então, na época, essa fonte abastecia a cidade e a colônia de pescadoras no local. E também, quando veio as caravelas para pegar o pau do Brasil do Cabo Frio, as caravelas pegavam a água dessa fonte, porque Cabo Frio não conhecia outra água tão limpa quanto essa. Então, essa água era aproveitada para as caravelas e para ir para Portugal, para eles, eles, na viagem, eles usavam essa água e também abastecia a colônia de pescadores local. É uma fonte indígena, como falei, e muito local, muito bonito. Na minha infância, frequentei muito esse local. Possuía um jacaré, tinha um jacaré, tem um cantinho do jacaré, logo na frente tem um cantinho. Esse jacaré furaram o olho dele, logo depois substituíram, colocaram outro jacaré menor. Depois, também, tiraram esse outro jacaré. Gostava muito desse local, tinha muitos peixes. Confesso que já pesquei muito nesse local também. Era muito divertido, criança que é sempre uma novidade e eu não era diferente. Tem uma pontezinha que cruza o lago de um lado para o outro. O horário de visitação da fonte é de 8h às 17h. Lembrando que hoje, particularmente, eu cheguei aqui, 8h estava fechado, 9h fechado, 10h30 aberto, mas 8h, 8h e pouca já tinha funcionário dentro limpando, entendeu? Mas só abriu os portões mesmo 10h, 10h e pouca. Mas 10h e pouca já tinha gente sentada, pessoas com roupa uniforme já sentada ali dentro, conversando de outras firmas, conversando, pessoas namorando, pessoas passeando. Então é um local muito visitado, seguro, com segurança, limpo. Não tem banheiro, não tem banheiro no local, não tem estacionamento. Você tem que deixar seu carro nas ruas próximas, mas vale a pena a visita, vale a pena trazer a família. Não sei se pode trazer animais, eu não sei, acredito que não. Embora tenha um cachorro ali na fonte, que eu levei, estava comigo o cachorro, mas acho que não pode levar animais. Se você levar um animal, pode ser que passe, como esse passou, mas pode ser também que não passe. Então eu te recomendo não levar. Eu arrisquei e deu certo. Então é um local muito bonito, tem banquinhos, tem muitos pássaros, tem árvores nativas, tem o pau-brasil, tem vários exemplares do pau-brasil no local. É uma floresta toda coberta. Então dentro da cidade. A água sai lá na fonte e ela some nesse cantinho aí do muro, está vendo? Eu não sei para onde vai essa água não. Essa água some aí. Ela sempre subiu, desde a minha infância ela fumiu. Hoje particularmente eu não reparei, mas ela entrava aí dentro e ia embora. Desde a minha infância que eu vi essa água tinha uma gradezinha, ela entrava ali e sumia. Já procurei a fonte, a fonte é o rio, por onde passa, em todo o entorno, não sei para onde vai. Vai para a terra mesmo, some para a terra, não sei para onde vai. Ela entrava dentro da terra e sumia. Mas desde a minha infância que eu vejo. Hoje eu não olhei, te confesso que eu não olhei esse local, se a água descia ali. Mas ainda desce, porque na minha infância descia ali a água. Os banquinhos, tem banquinhos, o pessoal sentado ali, árvores frutíferas. Essa aí é um pé de pitanga. A ponte, olha a ponte aí. Essa ponte é muito antiga, sempre teve essa ponte. Sempre teve, não. Essa ponte não é muito antiga. Ela é antiga, não muito antiga. Porque na minha infância ela não tinha essa ponte. É isso mesmo, estou me recordando, não tinha essa ponte. Ela foi construída há pouco tempo. Ela é antiga, mas não é muito antiga. Tem uns 27, 30 anos que eu frequentava essa ponte. Eu frequentei essa ponte. Logo depois você começa a crescer e começa a descobrir outras coisas. E eu enjojo de umas e começo a descobrir outras. Então a fonte, aí tinha muito peixinho. Tinha vários tipos, guper, cará. Tinha todo tipo, peixe todo tipo tinha nessa fonte. É muito bonita, vale a visita. Vale a pena mesmo você trazer os seus familiares para esse lugar. Eu recomendo. É um local esquecido. Fica entre o convento e a rodoviária de Cabo Frio, na Avenida Júlia Kobchek. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal do YouTube. Ative o sininho. Lasca o dedo no like. E breve teremos outro vídeo de Wallace zerando Cabo Frio. E lembrando que ao lado da fonte temos a Bem-Estar, sua loja de produtos naturais. Você vai encontrar tudo o que você precisa em produtos naturais. Bem-Estar fica do lado da fonte. Tem umas casas entre a fonte e a Bem-Estar. Mas a Bem-Estar fica localizada na Avenida Júlia Kobchek, entre o convento e a rodoviária de Cabo Frio. Então não esqueça. Pensou em produtos naturais? Visite a loja Bem-Estar.